Olá, seja bem-vindo a mais um Matamata da Levante e hoje no setor de saúde. Eu já tinha feito Fleury com Pardini, as duas estão fundindo e eu acrescentei hoje a pedidos a DASA e a Liar Diagnósticos. E no próximo eu vou fazer o tão esperado Redidora e Rappi Vida, ambos já foram pedidos várias vezes. Aqui vocês já conhecem a fundação do Fleury e do Pardini, novidade é a DASA e a Liar, a DASA é de 1966, tem 56 anos, é da família Bueno, que tem 86%. A família Bueno é aquela família que vendeu por 10 bilhões de reais a 80% de participação na Mil. Ele é de novo mercado, não está no Easy. Já o Aliar foi comprado recentemente pelo Fundo Saúde do empresário Nelson Tanuri. Continuando, aqui as pessoas chaves, vocês já conhecem, do Fleury e do Pardini, tudo craque e a DASA e a Liar também. O Pedro de Godoy Bueno, filho do fundador da Mil, Leonardo Vedolin, diretor médico, muito bom. O da DASA também, o Gustavo Meirelles, diretor financeiro dos dois craques, Felipe Guimarães na DASA e a Carla Maciel na Liar. Diretora de marketing, a Andrea Dolabella. E o Antônio Messias, diretor de infraestrutura. E o CEO, Pedro Thompson, da Liar, que acabou de chegar lá. Aqui o setor de saúde, eu já tinha mostrado para vocês esses drivers lá atrás, o crescimento da população, vai ter mais 4 milhões de pessoas até 2025 com mais de 60 anos e com a expectativa de vida média aumentando de 77 para 81. O valor dos beneficiários e empregos formais, conforme o aumento do emprego, aumenta a variação dos beneficiários e a penetração de plano de saúde, que ainda é fraca no Brasil, 25% e o plano de saúde é um grande amigo dos hospitais e dos laboratórios de medicina diagnóstica. Continuando, o mais importante aqui do seu lado direito da tela, Fleury, Pardini, DASA e Aliar, eles têm apenas 25% do total do mercado de medicina diagnóstica, que é muito fragmentado. Então, os 4 têm uma avenida de crescimento muito grande. É de se esperar que esses 4 cheguem a 50% nos próximos anos, via principalmente aquisições. O Fleury, vocês lembram? 13 mil pessoas e 3 mil médicos. Pardini, 6 mil pessoas, 250 médicos. DASA, um gigante, 40 mil pessoas, 250 mil médicos, porque a DASA tem hospitais, as outras não. Aliar, menor, 5 mil pessoas, 1.200 médicos. E aqui os testes realizados. Aqui as marcas que são reconhecidas de cada grupo. Fleury, Campana, Amais, Preti, Weinman. No caso do Fleury, aqui foto do grupo. No caso do Pardini, Hermes Pardini, Humberto Abraão, Ecoar, Semed, padrão, progenética, solução, diagnóstica, só marca boa. Continuando. A DASA aqui também. E a DASA tem essa diferença que eu mostro aqui nesses dois mapas. No primeiro mapa, você tem hospitais e oncologia. 15 hospitais, 30 unidades de oncologia, um mercado que cresce bastante, e 379 consultórios médicos. Do outro lado, você tem os vários laboratórios. A DASA já era líder em laboratórios. E com a entrada da família Bueno, começou a comprar hospitais e agora está também em hospitais de oncologia. Um grande grupo que pode crescer muito. E ali há 102 unidades, 49 cidades e 17 estados. Também só marca conhecida. Aqui os resultados do primeiro trimestre. Isso é muito importante. Resultado é o que, no final das contas, vai nos ajudar a decidir em qual das quatro ficar comprado. Grupo Fleury Receita cresceu 21%. Pardini, 16. Receita do Fleury, quase 12 do Pardini. Eles vão se fundir. Vai ficar uma empresa bem grande. O EBITDA também cresceu 14 no Fleury. 32 no Pardini, margem boa. 30 no Fleury, 25,8 no Pardini. Lucro Líquido também caiu um pouquinho no Fleury, mas teve crescimento no Pardini. Margem também boa, 10,1 e 11,8. Guarda essas margens. Olha aqui como os dois são melhores do que DASA e Ariar. DASA e Ariar tiveram 19 de margem EBITDA e só 1,1 de margem líquida. E Ariar teve prejuízo. Então, eu estou trazendo o DASA e Ariar para a gente comparar e o que a gente começa a ver que, realmente, tanto o Fleury como o Pardini são as melhores e eles estão se fundindo. É o melhor cenário. Endividamento líquido. Dívida líquida do Fleury, 1,5 bi ou 1,4 vezes o EBITDA. DASA é uma dívida razoável. Pardini praticamente não tem dívida, só 85 milhões, 0,2 do EBITDA. Portanto, a fusão das duas é muito boa, porque você não está pegando duas empresas muito endividadas. Você está pegando uma razoavelmente e a outra quase nada. Então, é um ganha-ganha essa fusão. Já a DASA tem 6,3 bi de dívida. É uma dívida alta porque ela gastou dinheiro comprando vários hospitais e o hospital não é uma coisa barata. A dívida líquida da Ariar é um pouco alta, R$ 6,37 milhões para o EBITDA dela, 3,1. O EBITDA da DASA é quatro vezes a dívida líquida. Continuando, o retorno dessas empresas, guarde os números, 24,5 ou 24,7, Pardini e Fleury, mais ou menos no mesmo nível. ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, 18,9 da Fleury, 24,3 da Pardini. E retorno sobre o patrimônio único do 26,4 para a Fleury e 29 para a Pardini. Está juntando duas empresas muito rentáveis. Quando você olha os retornos de DASA e a Ariar, que são dois concorrentes, você vê que é um show os números da Fleury e do Pardini ganham de longe. Continuando, como é que está a precificação em mercado? PL de 11 vezes para o Fleury e 9,8 para o Pardini. Quanto menor, o múltiplo mais barato. EBITDA praticamente no mesmo nível. 4,8 EBITDA da Fleury e 4,6 para a Pardini. Quando a gente vai para a DASA e para a Ariar, a gente vê que os números são piores de novo. PL da DASA 62,9, Ariar 39,1. EBITDA das 6,2, Ariar 15,7. Vamos ver dividendos e retorno, que é uma coisa importante, retorno sobre os dividendos. O Fleury, eu projetei um lucro líquido de R$ 462 milhões para o ano, distribuindo 85% do lucro, que vai dar R$ 1,24 por ação. Um belo retorno de 7,7% via dividendos. Pouco mais da metade da Selic. Já o Pardini tem um payout menor. Eu projetei dividendos de R$ 0,51, R$ 2,5 de retorno sobre dividendos. Juntando as duas, vai continuar um número alto. DASA, quase nada de dividendos, R$ 0,07. A Ariar, também baixo, R$ 0,03. Praticamente, o retorno não conta dos dividendos da DASA e da Ariar. Preço-alvo dos analistas, e o nosso preço-alvo para cada uma dessas quatro ações, a gente tem R$ 18,86 para o Fleury, isso, a média de mercado, nós temos R$ 21,90, que dá 37% de potencial. Acreditamos mais no nosso número do que a média de mercado. Pardini, R$ 23,38, o nosso R$ 27,30, também acreditamos mais no nosso, que é mais recente, 35% de upside. As duas têm upside muito parecido, o que é um bom sinal, porque ele está juntando as duas, não vai ter queda de upside. E a DASA já está no preço, esse preço-alvo médio de R$ 34,22, os analistas, é um preço médio atrasado, tenho certeza que muitos vão refazer e vão cair para esses R$ 17,00. E a Ariar é um papel que está acima do preço-alvo. E o que acontece com a Ariar? Deve fechar o capital, porque o Tanuri está fazendo uma opa. E agora o placar final, vocês já imaginavam, e pelo que eu mostrei atrás, ganhou Pardini, seguido por Fleury. DASA, poucos pontos, porque tem muitos problemas, Ariar também. O principal na DASA é dívida. A dívida da companhia deixa todos os números bem, mais ou menos, ou seja, difíceis. A DASA vai precisar fazer alguma coisa, ou aumentar a rentabilidade dos seus hospitais, das suas clínicas, ou fazer um aumento de capital para reduzir a dívida. E agora, como foram as ações, você, se for comprar Fleury, você vai estar comprando 36% menor do que um ano atrás. Parece um excelente negócio. No caso do Pardini, já está no preço de um ano atrás. As duas vão se juntar e não vai ter mais negociação de Pardini. A DASA, você vai estar comprando 71% menor, só que tem que esperar reduzir essa dívida. Eu não recomendo entrar em DASA. e a Aliar, ela está, como eu disse, fechando capital. Tem uma OPA que o Fundo de Saúde do Tenura está fazendo. Então, pessoal, é realmente Fleury. Já era Fleury e Hermes Pardini. Juntou as duas, que são excelentes e está aqui no placar final. Então, essas duas realmente estão em um preço bem interessante. na outra semana eu trago para vocês o tão pedido Redidor e Rap Vida. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Boa semana e bons negócios.